Olá pessoal aqui é o Carlos e hoje é dia 7 da maratona flexões de braços no último vídeo eu fiz 19 flexões e nesse vídeo aqui eu vou fazer 20 só que como eu vi que tá ficando pesado para mim vou dividir em 2 fazer 10 espera 1 minuto posso mais 10 beleza então vamos lá E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Eu vejo até que foi fácil. Sim. Valeu, falou também.